O que é o pastor? 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 Que o Senhor continue cuidando e te louvamos pela oportunidade de elas estarem conosco neste lugar e pela oportunidade de dentro de instantes estar recebendo a palavra que será de uma forma, ó Deus, mais uma vez, entendemos que ungida, ministrada em cada coraçãozinho. Louvamos o teu nome e agradecemos em nome de Jesus. Amém.